Que maravilha! A arte de colecionar vem do mundo do colecionador, de transformar o ordinário em extraordinário. Nós temos aqui as moedas de 50 centavos do ano de 2002, que traz a principal característica, uma tiragem alta. Foram confeccionadas 189.952.000 unidades. Nós temos aqui os estados de conservação MBC, muito bom estado de conservação. Nós temos dois outros estados de conservação que faz com que a moeda agregue mais alores dentro da numismática. Que é a moeda soberba, a moeda que manteve 90% das características de confecção. E FC, aquela moeda genuína, que manteve 100% das suas características de cunhagem. Pegou a moeda em circulação, aí entra o olhar diferenciado do colecionador. Ele dá aquele giro, anverso e reverso, observe todos os detalhes de cunhagem, as linhas, estrelas, o disco centavos, a data, a bandeira. Observa o bordo da moeda, dá o giro, observe o disco Brasil, o busto do barão. E quando ele gira a outra peça, ele encontra um detalhe diferenciado. E através do estudo, ele chega na conclusão. É um cunho rachado. O que faz com que a moeda chegue a ter esse efeito? Ela passa a ter esse efeito. O cunho ele vai batendo, batendo, ele trinca, ele racha, ele quebra, perde o pedaço. Aqui está mais uma bela obra de arte da nossa numismática. Qual valores sugeridos para a moeda nota 10? Nós temos os três estados que falamos, MVC, Soberba e FC. E qual o valor sugerido para a moeda com esse defeito? Vamos conhecer agora. Sugestão de catálogo. Para a moeda com o cunho trincado ou quebrado, o catálogo sugere de 5 a 200 reais. E com os detalhes dessa moeda, juntando os três fatores. Tiragem baixa ou tiragem alta. No caso dessa peça, tiragem alta. Estado de conservação, que pode variar de MVC até fruto de cunho. Nessa peça nós temos MVC. Nós podemos chegar no valor agregado com esse cunho trincado ou quebrado. O valor de 35 a 40 reais. Mais uma bela obra de arte que nós vamos colocar numa moldura. Você que chegou até aqui, fiquem todos com Deus. Saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima juntos. Atravessar fronteiras.